E no Vida Mais Leve deste sábado, daremos destaque às campanhas Junho Laranja e Junho Vermelho e a importância da doação de sangue. E para falar desses assuntos importantíssimos, a nossa convidada será a coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, Silvia Costa. Não é isso, Silvia? Exatamente. Vamos ter um espaço para a gente discutir e tratar sobre essas campanhas tão relevantes e tão atuais nesse mês de junho. Nós o esperamos. O programa estará imperdível. Até lá! Legenda Adriana Zanotto